Música Após deixar o cargo de deputado estadual, que ocupou por seis mandatos, Alexandre Postal foi empossado nesta segunda-feira como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia, que ocorreu no auditório Romildo Bozan, na sede do tribunal. O conselheiro elencou duas missões principais que terá à frente da corte. Eu acho que a fiscalização e orientação, eu acho que nós não somos um órgão punitivo, mas sim o órgão de aconselhar a melhor maneira da administração e do gasto do dinheiro público e o combate à desinocidade, à corrupção, corrupção do dinheiro da população. Postal foi nomeado por Sartori para a vaga de livre indicação do governador no lugar de Adrualdo Loureiro, falecido em fevereiro deste ano. A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado em junho. Transcrição e Legendas Pedro R.